No fim do ano Na minha terra tudo é muito diferente A gente vive do jeito que a gente quer O cabra macho lá é homem, homem mesmo E a mulher é mulher, muito mulher Eu como o pão que o diabo amassou E o doutorzinho nem sequer dá atenção Por isso mesmo vou sumir do interior Porque não sou puxa-saco de patrão Por isso mesmo vou sumir do interior Porque não sou puxa-saco de patrão Na minha terra tudo é muito diferente A gente vive do jeito que a gente quer O cabra macho lá é homem, homem mesmo E a mulher é mulher, muito mulher O cabra macho lá é homem, homem mesmo E a mulher é mulher, muito mulher O cabra macho lá é mulher O cabra macho lá é mulher O cabra macho lá o cabra macho lá é mulher A mulher é mulher e mulher